E olha, Arassatuba começou hoje também a vacinação de profissionais da educação com 47 anos ou mais e também a segunda dose em idosos de 72 anos ou mais. Vamos mostrar os locais aqui pra você? Olha só, a partir da 1 da tarde, aberto até as 7 da noite, Arassatuba Shopping, Shopping Praça Nova, a EMEB Darcy Fontanelle e o NGA, que é o Núcleo de Gestão Assistencial. Na próxima tela, a gente tem o drive-thru que tá rolando no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, no mesmo horário, da 1 às 7. E depois, na próxima tela, a gente tem o atendimento na zona rural, na UBS do Taveira. Horário de funcionamento abriu às 8 da manhã e fecha às 7 horas da noite. Então, esses são os locais aí da vacinação Covid em Arassatuba. Lembrando que é preciso levar CPF e também um documento com foto. E a vacinação pra esses grupos segue até o dia 16 de abril. Quem ainda não agendou, pode agendar no site arassatuba.sp.gov.br barra vacina, viu? Em Rio Preto, os profissionais de educação estão sendo vacinados na Swift, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Os idosos com 67 anos ou mais podem ser atendidos no sistema de drive-thru, no recinto de exposições, no mesmo horário, das 8 às 5 também, né? Os postos de saúde da cidade ficam abertos das 8 da manhã até às 2 da tarde. Em Prudente, a vacina para os profissionais da educação segue no Centro Municipal de Especialidades, das 8 da manhã até às 4 horas da tarde. Já a imunização para o grupo de 67 anos será realizada a partir de daqui a pouco, às 13 horas, em todas as unidades básicas de saúde do município.